Como aumentar o limite do cartão de crédito? Por que alguns bancos liberam com mais facilidade enquanto outros não aumentam nunca? Se você quer entender como funciona o limite do cartão de crédito, chegou ao vídeo certo. Quem escolheu o tema de hoje foi o João Paulo. Vamos ver o vídeo dele? Olá, meu nome é João Paulo. E a minha dúvida, eu acho que é a dúvida de todo brasileiro. O que determina o limite do cartão de crédito? Por que é tão variável e tão diferente esse limite do cartão em comparação de banco para banco? Por que esse limite é tão variável? Valeu pela sua participação, João Paulo. Você tem razão, viu? Muita gente quer aumentar o limite do cartão de crédito, mas não faz ideia de como isso funciona. Bora descomplicar? O que a gente precisa entender é que, na verdade, o cartão de crédito é um empréstimo com pagamento em até 40 dias. Toda vez que você faz uma compra, seja ela à vista ou parcelada, é como se o banco estivesse te antecipando dinheiro para que você faça aquela compra e pague no vencimento da fatura. O limite do cartão precisa ser respeitado. Por exemplo, se uma pessoa com limite de 500 reais fizer uma compra parcelada em 5 vezes de 100 reais, já alcançará o teto máximo do seu cartão. Sendo assim, o limite será devolvido à medida que as parcelas forem pagas. Cada banco tem a sua própria forma de analisar o perfil do cliente e determinar o limite de crédito. É o que a gente chama de política de crédito. Cada um tem a sua. Por isso, pode haver tanta diferença de uma instituição financeira para a outra. De maneira geral, os bancos levam em consideração a renda da pessoa. E eles fazem isso através de uma pesquisa que vai garantir se a pessoa vai ter ou não condições de pagar a fatura do cartão. O histórico de pagamentos também tem um peso considerável na liberação de crédito, viu? Para ter mais clareza sobre o comportamento do consumidor, é comum consultar SPC, Boa Vista e Serasa. Diferente do que muita gente pensa, não é só o score de crédito que é levado em consideração. Eles verificam também todo o detalhamento da sua vida financeira, especialmente se você está ou já esteve com o nome negativado. Mas o contrário também acontece, especialmente se você estiver com cadastro positivo ativo e ali constar um bom histórico de pagamentos. Nesse caso, a chance de você conseguir um aumento de crédito é maior. Os bancos e instituições financeiras também medem o comprometimento da sua renda. Ou seja, o quanto do seu orçamento já está comprometido com compromissos feitos anteriormente, como empréstimo pessoal, financiamento de casa e de carro. Bom, agora que você já sabe o que os bancos levam em consideração para determinar o limite de crédito, nós vamos te dar algumas dicas para você conseguir um aumento. Anota aí! Pague o valor total da fatura até a data de vencimento. Pode parecer óbvio, mas se você pagar o mínimo ou parcelar a fatura, o banco vai entender que você está com dificuldades para pagar o valor disponível. Aí vai ficar mais difícil conseguir limite. Explore bem o seu limite atual. Ainda que no começo ele seja inferior ao que se deseja, é importante utilizar o cartão e pagar as faturas em dias. Assim, você vai conquistando a confiança da instituição financeira e constituindo um histórico de bom pagador. Por fim, atualize seus dados. Se você teve um aumento na renda, comprove isso ao banco através do envio de olerite ou imposto de renda. É isso, pessoal! A gente fica por aqui. João Paulo, muito obrigada pela sua participação. Nós adoramos o seu vídeo. E se você também tem alguma dúvida, manda para cá que a gente descomplica!